Hoje, dia 17 de setembro, celebra-se o Dia Internacional da Segurança do Doente, que neste ano é dedicado à saúde materna e neonatal. As maternidades do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra são unidades de apoio perinatal altamente diferenciado para a população da região centro, nomeadamente para todas as grávidas cujo parto ocorre antes das 32 semanas de gestação. A prevenção da morbilidade e da mortalidade materna, fetal e neonatal começam na programação, preparação e vigilância da gravidez e têm permitido alcançar resultados assinanáveis no nosso país. O nosso foco é a prestação dos serviços de obstetrizia e de neonatologia, que valorizam a experiência da mulher, da família e da sua rede de suporte durante a gravidez, no parto e no pós-parto, assegurando uma resposta segura às necessidades de bem-estar da dia de pais, bebê, antes, durante e após o parto. Em Portugal, assistir nos últimos 30 anos a uma melhoria progressiva e sustentada dos cuidados oferecidos à grávida e aos seus filhos, a par da melhoria das condições socioeconómicas da população, a reformulação da rede de referenciação hospitalar perinatal e o repatrachamento dos diversos hospitais foram decisivos para a obtenção de resultados de que tanto nos orgulhamos e que se refletem na diminuição substancial dos indicadores perinatais e obstétricos, nomeadamente, a mortalidade materna, perinatal, fetal e neonatal. Nos últimos anos temos assistido a um aumento de condições de risco das grávidas com o aumento da idade no nascimento do primeiro filho e a coexistência mais frequente de patologias crónicas. Portugal, e nomeadamente as nossas maternidades, graças à vigilância intensiva das equipas multidisciplinares diferenciadas e à qualidade dos cuidados, asseguram o nascimento de bebês saudáveis e proporcionam momentos de grande felicidade para as famílias. O avanço científico e tecnológico e a permanente preocupação com a segurança e a qualidade dos cuidados têm sido de tal forma significativos que mesmo quando o parto ocorre muito antes do desejável, implicando o nascimento de bebês muito prematuros, os cuidados neonatais têm assegurado excelentes resultados. Legenda Adriana Zanotto Atualmente, estando garantida a segurança materna e neonatal, é agora fundamental promover uma experiência positiva da gravidez e do parto, o que pressupõe uma atitude de compromisso e de empatia de todos os profissionais com a grávida e a família durante a gravidez e o parto. O que ambicionamos? Asegurar um ambiente clínico e psicologicamente seguro, centrado na família, graças a profissionais altamente diferenciados, tecnicamente competentes e apanhados na segurança e no suporte emocional. O chute que escolheu assinalar este dia é com a divulgação do plano de nascimento. O plano de nascimento é um instrumento essencial à experiência positiva do parto, pois ajuda a ponderar, expressar e documentar por escrito as preferências da grávida face ao parto e ao nascimento. Elaborar um plano de nascimento significa conhecer os diversos processos associados ao trabalho de parto e parto para fundamentar as tomadas de decisão. O plano de nascimento promove uma maior autonomia e respeito pelas decisões da grávida ou do casal. A proteção da saúde e da vida da grávida, do feto e da criança recém-nascida serão sempre a prioridade dos profissionais de saúde. Acreditamos que com esta iniciativa estamos a dar mais um passo para tornar a gravidez, o parto e a parentalidade uma experiência segura e positiva. O plano de nascimento promove uma experiência positiva do que a criança recém-nascida serão sempre a prioridade dos profissionais. O plano de nascimento promove uma experiência positiva do que a criança recém-nascida serão sempre a prioridade dos profissionais.